O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor.